Bom dia, que Deus e os céus te guardem. O Senhor manda te dizer que Ele vai te erguer para a glória dEle. Escuta o que eu vou te falar, eu tenho uma oração muito forte para fazer pela sua vida hoje nesse dia, mas antes de orar, eu tenho algo da parte de Deus para te entregar. Nas coisas de Deus, eu costumo dizer que nas coisas de Deus não existem coincidências. Nas coisas de Deus não existem coincidências, não existem obra do acaso. Você só está aqui porque Deus tem um propósito na sua vida. Você que já é minha ovelha aqui do YouTube, está aqui todos os dias primiciando a Deus, tem a sua rotina espiritual já e você que está entrando aqui pela primeira vez. Inclusive, você que está aqui pela primeira vez, eu quero que você se inscreva no canal, tá bom? Você não vai pagar nada por isso, é gratuito. Eu sei que você vai querer receber as outras orações, por isso que eu te direciono a você se inscrever para que o YouTube mande diretamente para o seu celular. É só você clicar na palavra inscrever-se, que está em letras vermelhas aí embaixo, tá bom? Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso, mas você que está pela primeira vez, já se inscreva no canal. A Bíblia diz no livro de 1 Samuel, olha o que Deus mandou te entregar nesse dia, é o que eu tenho da parte de Deus para você hoje como seu profeta. A Bíblia diz assim no livro de 1 Samuel, Deus ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado. Deus, estou todo arrepiado aqui, meu Deus. Deus ergue do pó o desvalido e do monturo ele levanta o necessitado. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele falou no meu coração minutos atrás, antes de eu entrar aqui para orar, que nesse dia ele estaria me usando e também levando essa oração para pessoas que iriam ouvir em outros dias, em outro momento, pessoas que ele tem um propósito, um plano em suas vidas. E ele irá capacitar essas pessoas para viverem, viverem os planos dele em suas vidas. Deus vai te capacitar para algo que você nem imagina. Olhe, escute com bastante atenção o que eu vou te falar, não perca nada do que eu vou te falar aqui, porque eu estou aqui como um profeta de Deus para a sua vida. Deus vai te capacitar para você viver, para você viver promessas que você nem imagina. Mesmo que você olhe para você e diga, eu não tenho capacidade de viver certas promessas, eu vou te mostrar, o tempo vai te mostrar que quando Deus quer agir, ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir quando Deus quer agir, ninguém para o agir de Deus. Você já viu alguém parar as ondas do mar? Você já viu alguém parar a força do mar? Só Deus pode parar o mar. E sabe quem é que pode parar Deus? Ninguém. Agindo Deus, quem impedirá? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo necessitado. Eu vejo Deus te erguendo, eu vejo Deus te levantando, eu vejo Deus te capacitando para você viver promessas dEle na sua vida. Agora você tem que acreditar, você tem que se apegar com Deus, amém? Eu quero até antes de eu falar, escreve aí embaixo, ovelha querida, e quem está aqui pela primeira vez, escreve seu primeiro nome, seu primeiro nome e a frase, Senhor me capacita para eu viver as tuas promessas. Escreve aí rapidinho, por favor, velha querida, escreve aí, por favor. Você que está aqui agora ao vivo primiciando a Deus, 5 e 4 da manhã, e você que me acompanhar em outro momento, fortaleça a sua rotina espiritual, procure entrar aqui, você que entra em algum momento do dia, de tarde, procure entrar aqui o mais cedo possível, procure entrar aqui, antes de você sair do quarto, tente entrar aqui às 5 da manhã, porque isso vai fazer muita diferença na sua vida. O nome disso é primiciar a Deus, é colocar Deus em primeiro lugar. Aí você fecha todas as brechas para o inimigo, amém? Glória a Deus, escrevam isso, escrevam. Escuta o que eu vou te falar. Quando Deus tem promessa na vida de alguém, as promessas de Deus sempre vão ser maiores do que nós. A promessa de Deus para a sua vida sempre vai ser bem maior do que você. Quando Deus te prometer algo, Ele não vai te prometer olhando para o seu tamanho, para o seu tamanho. Ele vai te prometer de acordo com o tamanho dEle. Por isso que as promessas de Deus são muito grandes para nós. Eu lembro que a Bíblia está aqui aberta em minha frente, a Bíblia diz que Abraão, ele estava triste, porque Abraão queria ter um filho, mas Abraão não tinha como ter um filho, porque ele já era velho, diz a Bíblia, e a mulher dele, além de ser também uma senhora, era estéreo. Então Deus chama Abraão e diz, vem aqui fora, conta as estrelas dos céus. Ele olhou, você consegue contar? E Abraão disse, eu não consigo contar, porque são muitas. E Deus disse, assim também vai ser os seus filhos. Você quer ser pai de um filho, e eu te digo que você vai ser pai de uma nação. Você vai ser os seus filhos, a sua descendência será como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar, incontáveis. E assim Deus fez. Meu Deus, meu pai. Estou todo arrepiado aqui. É muito forte. Deixa Deus agir na tua vida. Tem gente que está aqui me assistindo, ovelhas queridas minhas, debaixo da minha cobertura espiritual, debaixo das minhas orações, que Deus vai te capacitar para colocar você em cargo de chefia. Tem ovelhas que estão aqui que Deus vai te capacitar para você viver um tempo de prosperidade muito grande. Tem gente que está aqui, que está aqui, me assistindo agora e que vai me assistir em outro momento, que Deus vai te exaltar no lugar que você está. Ninguém vai entender nada. Não é para entender. Milagre não se entende. Milagre não se explica. Milagre se vive. Você viverá milagres de Deus para a tua vida. E pare de olhar para a sua capacidade humana e creia na promessa de Deus. Creia na promessa de Deus para a tua vida. Creia que agindo Deus ninguém vai impedir. Eu vejo Deus aqui nesse momento dando capacidade. Tem ovelhas que estão aqui agora que Deus vai te dar capacidade, uma força. Deus vai trazer uma prosperidade tão grande para a sua vida que ninguém vai entender como você vai conseguir fazer essa reforma. Eu vejo, eu vejo providência chegando para ovelhas aqui conseguir fazer uma reforma que sua casa vai ficar melhor, melhor do que você nunca pensou na tua vida. Você crê? Quando eu falo essas palavras para você, eu não estou brincando com a tua fé. Quem é minha ovelha, você já ouviu aqui muitos testemunhos. Você sabe que Deus me usa. É só você confiar em Deus e acreditar. Deixa eu dividir algo com vocês aqui. Essa corrente de oração aqui, nessa oração do dia, ao longo do dia, ao término do dia, quando chega um dia inteiro, 24 horas, antes de 24 horas, essa oração chega a mais de um milhão de pessoas. Você sabe o que é isso? Existem programas de TV que não alcançam o número de pessoas que essa oração alcança. Eu vou falar uma coisa para você entender. Mais de um milhão de pessoas me assistem aqui. E eu estou falando com você agora, você que está aqui agora ao vivo, pre-iniciando a Deus, às cinco e nove da manhã. E você que me acompanha em algum momento, eu estou falando com você aqui através de um celular. Eu coloco aqui na minha frente, ligo no YouTube e aí você começa a assistir a live. Existem pessoas que me perguntam assim, meu bispo, por que o senhor não faz as suas lives com câmeras profissionais, com câmeras, sabe? Alta definição, alta resolução e alta e alto isso e alto aquilo. E eu digo assim sempre. Eu vou explicar por quê. Inclusive, eu tenho profissionais, câmeras, homens que... Eu não tenho câmeras profissionais, eu tenho profissionais que são câmeras-mens, que trabalham gravando. Eu tenho três que estão fixos em Salvador e eu tenho um que me acompanha no Brasil inteiro, onde eu vou. Ele está à minha disposição para eu fazer os vídeos, gravar tudo. Mas, as minhas orações que eu faço aqui com você, as lives que eu faço, é um celular, é Deus, um celular, eu e você. Eu poderia, sim, eu poderia fazer tudo com câmeras de alta resolução e tudo isso como as pessoas falam. Mas, a minha resposta sempre para as pessoas é o seguinte, sabe por que eu faço? Tem pessoas que falam assim, meu bispo, o senhor faz, quem já viu, quem conhece. Aqui tem um celular que eu estou na live com você e tem outro aqui que você está ouvindo fundo de oração, que eu mesmo coloco aqui. Eu mesmo coloco, eu mesmo. E a minha resposta para essas pessoas, eu sei que elas falam isso por bem, não é com má intenção, elas acham que vai ajudar. E eu digo o seguinte, sabe por que eu faço com o celularzinho? Onde eu estiver, eu ligo, boto o tripézinho, ligo a live e entro? Porque Deus é grande. Deus é grande. Mas ao mesmo tempo que Deus é grande, Deus é simples. E Deus não precisa de muita coisa para cumprir promessa. Deus não precisa, Deus não precisa de ajuda humana, Deus não precisa. Por isso que Deus, muitas vezes, Ele encontra dificuldade de abençoar algumas pessoas. Porque existem pessoas que querem dar uma força para Deus. E Deus não precisa da força humana. Deus, Ele sabe como cumprir promessa. É isso que eu quero que você entenda. Deus, Ele sabe como cumprir promessas na sua vida. Se Deus disse que vai fazer, Deus irá fazer. Esse celular aqui que você está ouvindo, ó, você está ouvindo ao fundo? Está ouvindo? Esse celular aqui, ele está rachado. Ele está rachado. Mas eu não largo esse celular por nada. Enquanto ele estiver, eu já consertei umas três vezes, ele está um pouquinho rachado. Sabe por quê? Porque é um testemunho que eu carrego. É um testemunho que eu carrego. Um dia, Deus me deu uma revelação que eu ia pregar no Brasil inteiro. Mas antes de eu viajar o Brasil inteiro para pregar, a minha voz chegaria primeiro do que o meu corpo. E Ele me deu aquela revelação. Amém. Glória a Deus. Passou um tempo, eu senti de Deus de gravar a oração do Salmo 91 que eu gravei com esse celular aqui. Eu não consigo mostrar aqui para vocês porque ele está carregando. Isso não vai sair do carregador. Aí o que acontece? Eu peguei esse celular. Eu poderia ir para um estúdio. É isso que eu quero que você entenda. Eu poderia ir para um estúdio de gravação. Eu poderia... Mas Deus falou assim, leia e grave. Eu tenho o Salmo 91 aqui na minha mente. Eu já li a Bíblia toda várias vezes. Então, muitos trechos estão aqui na minha mente. Não preciso ler. Eu leio porque eu gosto de ler. Mas está aqui na minha mente já. Então, eu peguei esse celular e coloquei aqui e comecei a orar. Toda a minha fé comecei a orar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio e meu baluarte. Deus meu em quem... E comecei a orar. Pronto. E coloquei essa oração no YouTube. E hoje, essa oração é a oração mais ouvida do mundo. Uma oração que eu fiz em um celular rachado. Está aqui comigo até hoje. Sabe por quê? Porque Deus é assim. Quando Ele quer... Eu estou todo arrepiado aqui. Quando Deus quer, Deus faz. Quando Deus quer fazer, não existem barreiras. Não existem barreiras. muitas vezes você fica olhando e fica impossibilitando o agir de Deus porque você acha que a bênção não vai acontecer porque por causa disso, por causa daquilo, igual a Marta. Senhor, não tem como meu irmão ressuscitar porque já morreu tem quatro dias, mas já cheira mal, mas isso, para de querer, para de querer colocar empecilhos na promessa de Deus. uma frase que eu digo sempre, ovelha querida, o rio sempre acha o caminho do mar. Mesmo que ele encontre, mesmo que ele encontre barreiras, ele vai achar o caminho do mar porque foi Deus que mandou ele achar o caminho do mar. A promessa de Deus vai te encontrar. Ninguém vai entender nada. Ninguém vai entender nada. Ninguém vai entender, mas tem uma música que eu gosto muito e diz assim, a resposta é que eu vivo de milagres dessa vez. Vai ser mais um milagre. Com essa música? Então, vai ser milagre. Deus vai fazer. Não queira saber como vai fazer. Só acredite que Deus irá fazer. Só acredite que ele vai te capacitar. Só acredite que a promessa de Deus é maior do que você e sempre será. Deus levanta do pó, ergue do pó necessitado e do monturo desvalido. É tempo de Deus levantar. É tempo de Deus erguer. É tempo de Deus colocar de pé. Você só precisa estar com Deus. Ainda que tenha muita gente contra você. Se só tiver você e Deus, aleluia. Você é maioria. Ainda que... Olha o que o Salmo 91 diz. Cai um mil ao teu lado e dez mil à tua direita. Já fez a soma? Mil mais dez mil dá onze mil. Cai um mil ao teu lado e dez mil à tua direita. Mil. Mais dez mil, onze mil. Ainda que se levantem onze mil pessoas contra você. Se tiver você e Deus, você é maioria e você vai vencer. Porque com Deus nós vencemos tudo. Com Deus você vence tudo. Amém, minha ovelha querida. Eu vou orar. E a minha oração hoje é para que Deus te capacite. É como eu disse, como eu digo para algumas pessoas. eu poderia colocar a câmera, colocar... E os meus câmeras iriam estar aqui ou iriam estar onde eu pedisse que estaria. Mas, eu prefiro assim. Pego meu celular, coloco aqui, ligo a live, eu, você e Deus na simplicidade, Deus fala. Na simplicidade, Deus age. Deus é fiel. Deus é fiel. Não queira dizer como Deus irá fazer. Não queira dizer, não queira, não queira dizer como Deus irá fazer. E eu vou te falar outra coisa antes de orar. Quando Deus cumprir a promessa, continue confiando, acreditando e continue na humildade. Porque a Bíblia diz que Deus, Ele resiste ao soberbo, mas Ele dá graça aos humildes. Então, se você for uma pessoa humilde, se você for uma pessoa humilde, de coração humilde, sem besteira no teu coração, Deus, Ele vai te abençoar sempre. Nós somos todos iguais diante de Deus. Por mais que Ele venha te exaltar, porque eu já vi isso, ovelha querida. Eu já vi gente chegar, pedir oração e eu acompanhar a gente que não era nada e Deus exaltar. E depois a pessoa dizer que não tinha tempo para fazer uma oração. Uma oração não tinha tempo. E a pessoa perder tudo. Sabe por quê? Porque quando você esquece de onde Deus tirou você, você tem 100% de chance de voltar para o mesmo lugar. Quando Deus cumprir as promessas, nunca esqueça que foi Ele que fez. Que toda honra, toda glória pertence a Ele. A bênção é sua, mas a glória é de Deus. Amém? Eu já vou orar. Prepare um copo d'água. Falo mais uma vez, você que não é inscrito, inscrita aqui no canal, se inscreva. A minha oração de hoje é para que Deus te dê capacidade, a capacidade de você viver as promessas. Amém, ovelha querida? de eu falar outra coisa, você que sempre alguém envia a oração e você escuta, mas você não se inscreveu, isso aqui é informações de pessoas do próprio YouTube. Vai chegar o momento que você vai procurar a oração do dia e você não vai achar porque o YouTube ele não vai te mostrar. Você só vai achar as orações antigas. A oração do dia você não encontrará. Por isso que eu sempre falo, se inscreva no canal. Clique aí em inscrever-se. Amém? E não esqueçam que hoje, 18 horas, nossa rotina espiritual, horário sagrado para tudo que tu está fazendo, 18 horas para entrar aqui e ouvir a oração. Amém? Antes, antes de orar, eu vou colocar aqui um fundo de oração. Eu vou colocar aqui um testemunho, tá? Vocês têm muita ovelha. Meu bispo, eu mandei meu testemunho já tem cinco meses e o senhor não ouviu ainda. Pronto. Prometo que todo dia eu vou colocar um testemunho. agora mandem um testemunho é... Sabe? Tem gente que quer mandar um testemunho de 10 minutos, não tem como. Resuma. É um minuto o testemunho no máximo. Um minuto, um minuto e meio, tá bom? Daqui a pouco eu vou dar aqui o número do WhatsApp para você mandar o seu testemunho se você não tem ainda. Deixa eu ouvir aqui um testemunho e já vamos orar. Vamos ouvir aqui. Boa tarde, meu bispo. Eu sou francesa, eu moro em Boa Vista, no estado de Roraima. Eu tenho uma filha de 12 anos e ela precisava fazer uma cirurgia do fêmur. O osso do fêmur dela ficava deslizando e esperei sete meses, né? E sempre ouvindo suas orações, fazendo as ofertas, a intenção a ela para também dar minhas orações. Quando foi no mês passado, levei ela no médico, o médico fez um exame e disse que ela estava praticamente curada. Aí ele precisava passar para outro médico para confirmar a cura dela. Porque ele tinha 20 anos de profissão, não tinha visto um caso desse ficar bom sem cirurgia. Meu Deus. E minha filha ficou, graças a Deus. Agradeço a Deus todo dia pelo milagre que Deus fez na vida da minha filha. Ela tem 12 anos e é uma bênção muito grande. Só tenho a agradecer a Deus por tudo, por você ter aparecido na minha vida, nas nossas vidas que só tem acontecido as bênçãos. E tem mais outras bênçãos que tem na nossa vida. Graças a Deus, um abraço, tudo de bom para você. Amém. Um beijo, um abraço, ovelha querida. Olha que testemunho forte. O médico disse a ela que tem 20 anos, 20 anos de medicina e ele nunca viu isso. Uma recuperação dessa sem cirurgia. Está vendo? Você está vendo? Foi o que eu falei para você. Quando Deus quer fazer, Deus faz. Ele sabe como fazer. quem não sabe de nada somos nós, mas Deus sabe de tudo. Amém, ovelha querida? Eu quero que você se prepare agora que eu vou orar. O número para você mandar, o número para você mandar o testemunho é 71, anote aí, 71, prefixo, 9927, 9594. 71, prefixo, 9927, 9594. Amém? glória a Deus. Eu vou agora orar. 5 e 21. Eita, meu Deus do céu. Hoje, hoje o bispo se empolgou, mas hoje valeu a pena. Eu precisava entregar isso para você. Não sei qual horário também, algumas pessoas irão ouvir essa oração, mas a hora que você ouvir, que Deus, ele te alcance, te abençoe. E procure sempre ouvir a oração do dia no dia, tá? No dia, no momento que nós entrarmos aqui. Vamos orar. Colocar aqui o fundo de oração. Senhor, nosso Deus e nosso amado e querido Pai, nesse momento de oração, Pai, eu entro na Tua santa e na Tua poderosa presença. Senhor, eu quero te pedir a Tua força, a Tua unção. Meu Deus, a Tua bênção para a vida, Pai, do Teu filho e da Tua filha. Porque a Tua palavra diz que o Senhor ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado e eu creio nisso. E eu sei que o Senhor, nesse momento, está alcançando e capacitando Teus filhos e filhas a viverem, meu Deus, promessas, a viverem, meu Pai, bênçãos que serão muito maiores do que eles. Mas eu creio que quando o Senhor age, ninguém pode impedir. Pai, que nesse dia o Senhor abrace os Teus filhos com toda a sorte de bênção, toda a sorte de vitória e que, meu Pai, esse novo mês que está para entrar venha ser um mês de promessas realizadas e cumpridas. Eu declaro a bênção, a força de Deus sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Levante onde suas mãos, feche os Teus olhos, diga, eu creio, diga, eu recebo essa oração, eu recebo essa bênção. Olhe assim comigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino e o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. E você diz amém. Diga glória a Deus. Você que está com um copo d'água, beba a sua água agora, beba o seu copo d'água, glória a Deus. Que Deus te capacite para você viver grandes promessas. Amém, ovelha querida? Agora que você está debaixo da bênção, debaixo da unção, escute e não negue isso, não negue esse pedido, esse chamado de Deus. Quero que você compartilhe essa oração com sete pessoas. Agora, sete pessoas que você nunca compartilhou essa oração, a oração do dia. Amém? Dezoito horas eu volto. Ó, te amo muito, ovelha querida. Deus te abençoe.